Eu também tive muita dificuldade E muitas vezes eu fui para a universidade Mas eu acho que eu vou ter uma vez que eu tive um vídeo Você é muito bom! Você é meu mesmo? Fala com a gente que eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre os irmãos Hune A gente vai contar um pouquinho sobre a trajetória dos irmãos Hune Não é a primeira vez que a gente traz trajetória de irmãos nesse canal A gente já falou sobre as irmãs Che A gente já falou sobre as irmãs Jung aqui nesse canal E, cara, como a gente gosta muito de trazer essa coisa de siblings of K-pop Para cá não poderia ser diferente com a Bahri Que agora vai ser parte do Kepler E com o Hune Kai, que é membro e maquinê do TXT Eles também têm uma irmã, a Lia, que já foi Aydon Os três são muito unidos Eles são irmãos e muito fofos E os três trabalham tanto com a internet quanto com essa vida de showbiz Mas a gente vai focar aqui mais na Bahri e no Kai Por eles serem idols em atividade atualmente Mas só para vocês não falarem depois A gente sabe que ela existe, ela é maravilhosa A gente vai falar um pouquinho dela também Mas vocês entenderam o enfoque do vídeo Se vocês caíram nesse vídeo, já se inscreve nesse canal Dá like nesse vídeo, maceta esses comentários também Vamos engajar para esse vídeo chegar mais longe em mais pessoas Porque a gente precisa muito do engajamento de vocês Sim, gente Sabe onde a gente precisa do engajamento de vocês também? Nas redes sociais Nosso Instagram do canal Nossos Instagrams pessoais A gente tá na roxinha Então vai seguir a gente lá A gente tá vendo drama, reality show Estamos em todo lugar dessa internet Vocês não têm desculpa para não encontrarem a gente É muito fácil Kai Kamal Heunin nasceu no Havaí, nos Estados Unidos Em 14 de agosto de 2002 É um cantor, compositor, multi-instrumentista Rapper, visual e dançarino americano-coreano E membro do grupo masculino TXT Bahi Jale Heunin nasceu em 27 de julho de 2004 É uma cantora e dançarina membro do grupo feminino Kepler Que se originou no Girls Planet 999 O Kai viveu por alguns meses nos Estados Unidos Antes dele e sua família mudarem para a China Então muitos especulam que a Bahi tenha nascido lá E tenha sido criada nos seus primeiros anos lá Então os dois falam mandarim muito bem Inclusive a Lia chegou a dizer que quando toda a família se mudou para a Coreia Quando a Bahi tinha seus 6 anos Ela não sabia falar nem um pouco de coreano Etnicamente Bahi e Kai são coreanos por parte de mãe E o pai deles é americano Com ascendência polonesa, britânica e alemã Mas nasceu no Brasil E foi inclusive o pai deles que por já ser desse mundo, né Já ter uma carreira artística, já ser um cantor Que influenciou todos os seus filhos A querer seguir essa carreira artística também Tanto que em diversos vídeos a gente consegue ver as crianças Tocando violão, piano ali Se dedicando a toda essa coisa artística Eles com certeza herdaram do pai Ele foi claramente uma grande influência para eles desde muito jovens Inclusive como a gente falou que a Lé já foi membro do Viva, né Um grupo de K-pop que infelizmente chegou a dar desband Ela hoje também é muito ativa no TikTok, nas redes sociais, no Instagram Enfim, uma família bem do show business mesmo, né Mouris Inclusive a gente tem só que comentar aqui também Que além do pai dele ser belíssimo, né Tô com as crianças, todo mundo é muito bonito, né Nossa, ele é um gatão Que a gente queria pra vocês saber Ele já apareceu várias vezes em reality shows Chineses Os meninos também Então desde muito novos eles já aprenderam como que era lidar com essa vida pública Esse olhar público Então eu acho que eles tão tirando de letra mesmo sendo muito jovens Por esse motivo Então como a gente disse, eles tiveram toda essa influência do pai Então quando o Kai chegou na idade, ele tava lá, né Já treinando canto Treinando música e tudo mais Ele tentou entrar na Big Hit Foi aprovado Mas como a gente sabe, vida de trainee não é fácil Ele passou por algumas dificuldades Mas eventualmente conseguiu, quer Integrar a line-up do TXT E realizar o seu debut se tornando o maquinê Do segundo boy group da história da Big Hit Depois do BTS, que é o TXT Inclusive ele já deixou a marquinha dele ali Como compositor logo no primeiro álbum do TXT Na terceira faixa, a música Roller Coaster Já mostrando ali que ele vai ser uma pessoa que vai estar por trás das composições do grupo por um bom tempo É um baby prodígio mesmo E uma coisa muito fofa é que em agosto de 2019, no aniversário do Kai A gente tem fotinhas das irmãs dele, tanto a Lia quanto a Barry Nos cafezinhos em Seul, em homenagem a ele Tirando fotinhas e postando Muito fofas, muito bonitinhas E sempre tem aquela implicância de irmão, né Quando a Barry ainda não era realmente famosa Ela tinha um Instagram e ela foi perguntada sobre qual era o membro favorito dela do TXT Esse nome é o meu preferido Eu amo esse momento Ela postou nos stories uma fotinha do Kai com o Subin e falou que era o Subin É uma coisa, eu tenho irmão, eu falo isso com certeza Eu amo Nós não temos muita informação sobre o passado da Barry, né Os passos que ela chegou a trilhar antes do estrelato O que a gente sabe é que a academia de dança dela postou que ela tinha passado nas primeiras fases das tradições da YG Mas a Lia disse há um tempo que ela não chegou a realmente entrar na empresa Pouco tempo depois, a mesma academia da Barry chegou a dizer que ela passou numa audição da B-Lift E depois disso começou a se especular muito que ela estaria na versão feminina do I-Land Mas não aconteceu Aí depois a gente descobriu que ela estaria o quê? No elenco do Girls Planet 999 De novo, tudo meio que um mistério como é que ela chegou até lá Até porque ela não tava nem agenciada a princípio Logo depois, né, que a gente começou a trilhar mais coisas no programa Que a gente ficou sabendo que ela tava agora agenciada pela Play M Que é a casa do A-Pink e do Victor e a Fins, o que é muito legal E ela chegou lá no final do grupo Foi muito boicotada Muito Por sinal, assim, pela própria Eminete mesmo, né A Barry não tinha screen time, ela não tinha storyline line Ela não tinha VT, mas ela tinha o povo O povo! Ela foi a mais votada em praticamente todos os países E eu arrisco a dizer que se não fosse todo esse esquema de votação coreana ter mais peso Ela seria a center do grupo E pra mim a única coisa, tipo, de votação injusta em relação a Barry Seria isso no caso, né Ela não ter pegado o top 1 Porque se for olhar a quantidade dos votos Era isso que tinha que ter acontecido Ela realmente tinha o povo, menina Menos sem VT E uma coisa que é muito fofa dos irmãos É que eles sempre se apoiaram muito O terreno do Chexchita chegou a dizer uma vez Que a Barry economizou muito durante meses da mesada dela Pra poder dar um telefone pro Kai, sabe E a recíproca é muito verdadeira O Kai também sempre apoiou muito ela Tanto que nos primeiros episódios do Girls Planet Quando ela apareceu, a gente teve a Sunmi, né Até perguntando se ela tinha alguma ligação com o Kai Ela revelando que era o irmão dela E a gente pôde ver um FaceTime dos dois conversando Ele dando conselhos pra ela De como ela deveria, né Treinar e agir durante o programa E ele ainda falando a coisa de irmão Implicança de irmão Você é boa, mas não tão boa quanto eu Mas você é boa também Gente, eu amo isso Eu fico imaginando que bonitinho do pai deles, né Tanto que os pais devem estar orgulhosos Porque os meninos trilharam esse caminho E ambos tiveram sucesso Todo mundo na família teve sucesso Isso é muito top Uma coisa triste que chegou a acontecer Enquanto a Barry tava no Girls Planet É que ela sofria muito hate Desnecessariamente Descontrolado Pelo fato da galera falar que ela só tava conseguindo passar Né, pras próximas fases Porque ela era irmã do Kai Essa narrativa ficou velha Com dois episódios, gente A menina sozinha tinha mais Viu um fã canto que o próprio Kai Obviamente o nome do Kai No inicinho Atraiu um momentum pra Barry Não dá pra gente dizer que não É óbvio Nós somos pessoas normais Se eu sou irmã do Kai do Exo E eu entro num reality show Muita gente que conheceu o Kai do Exo Vai ver esse reality show Mas não dá pra dizer que a menina recebeu 500 milhões de votos Por isso Ficou velha Muito rápido E a menina Dá pra ver que o pouco que ela apareceu no VT Ela tinha uma luz E ela foi perdendo um pouco disso Espero que agora que Ela tá debutando no Kepler Que isso volte Que ela veja o tanto que ela é querida Tanto que ela é amada Tanto que a galera gosta dela Tanto que a galera deitou pra ela Ao longo do processo E até depois mesmo Que foi a que finalizou o reality show Então eu acho que isso Tem que reverter Porque até a mãe dos meninos Chegou aí nas redes sociais Pedindo pra galera parar De atormentar uma criança Porque ela tem 17 anos Ela é uma menina É muito nova E a galera falava coisas A gente sabe como é que a internet é né É A internet ela pode ser muito cruel Quando ela quer né Principalmente a internet do K-pop Então assim Por favor Se você é uma pessoa que joga hate na Bahia Veja os seus conceitos Sabe por que Você não acha que ela é talentosa Não merecia Ninguém liga Ninguém liga Segue sua vida Ela debutou em segundo lugar Ninguém chega a debutar no grupo Ainda mais em segundo lugar Sem ter talento gente Entendo Coloca isso na cabeça Segue sua vida Segue sua vida E agora que a gente teve aí O debut do Kepler E o Kai tá aí Com o Chexchi Há três anos já Debutado A galera já começa a especular Que será que em algum momento A gente vai ter algum Collab stage Ou alguma música juntos Em algum momento Da carreira Será que isso um dia Pode acontecer sim Com certeza um collab stage Porque sempre fazem isso Com os irmãos do K-pop Eles são poucos Mas eles são relevantes E até quando tem irmãos Em esferas diferentes Do showbiz Tipo o do Young Com o irmão dele Eles fazem pictoriais A Jong Young Com a irmã dela Que é atriz Também tem isso Nessas coisas de revista E de reality shows Então com certeza Eventualmente Quando eles deixarem de ser rookies E a galera prestar um pouquinho Mais de atenção A gente não teve uma collab stage Há não muito tempo atrás Num show world show De final de ano Com as irmãs Che A gente fica esperançosa A gente tem que esperar Um pouco mais Porque eu acho que agora As meninas vão ficar Total focadas no Kepler Elas acabaram de estrear Então temos isso Mas com certeza A gente pode aguardar Um stage dos irmão Sim Eu estou muito esperançosa Que nos próximos dois anos Inclusive A história desses dois É muito bonitinha Eu fico imaginando O orgulho da família deles De ver eles tão novinhos Bem sucedidos No que eles fazem Que eles são muito talentosos Muito lindos E muito iguais né Eles são muito parecidos Gente Vamos colocar aqui uma foto Do Kai Loura E da Barry Loura Gente sério Literalmente parece que Colocaram a peruca no Kai Ou cortaram o cabelo da Barry É realmente muito igual Eles são muito fofos E a gente espera mais interações Agora que eles Literalmente Não precisam mais esconder E eles são da mesma indústria Que eles são irmãos né Porque quando é treino A pessoa tem que ficar escondendo Bota a rede social Agora tá tudo o que? As claras Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E que vocês tenham podido Conhecer um pouco mais Da trajetória Desses dois irmãos maravilhosos Que já estão conquistando Todo o Kpop E que não merecem Nada do hate Que eles recebem Que é atualmente infundado E a galera deveria O que? Apreciar Que a gente tem duas Pérolas Duas pessoas Que trazem relevância Pro Kpop Por serem diferentes Por serem mestiças Isso é muito legal A gente tem que dar valor A esse tipo de idol Porque eles são raros E muito especiais A Barry e o Kai Com certeza são essas pessoas E é isso gente Vai seguir a gente Nas redes sociais Aquele tour De sempre É isso Um beijo Anião Tchau